O que eu vou fazer agora? Oh, meu senhor, o que eu vou fazer agora? Ah, meu mestre, o que eu vou fazer agora? Ah, meu patrão, o que eu vou fazer agora? Nada de piedade nessa triste realidade Nesse mundo do cão Olha, meu senhor Cuidado com a lama No seu sapato fino Cuidado com a lama No seu sapato de bico fino Sangue sujo de lama Sangue sujo de lama Jogaram lama em tudo Acima do meu pescoço Corações tão enterrados E o seu bolso Continua recheado, meu senhor Ah, meu senhor O seu voo tá atrasado Eu fico por aqui Muito bem, mas enterrado Eu fico por aqui Oh, meu bem Mas muito bem, enterrado Talvez Eu vou Talvez eu vou Ser sepultado Talvez eu vou Talvez eu vou Ser sepultado, meu senhor Olha, meu senhor Olha, meu senhor Olha, meu senhor O que eu vou fazer agora, camarada Aruanda, ei Aruanda Aruanda Aruanda, ei Aruanda Aruanda, ei Aruanda Aruanda, ei 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 E no jardim de Aruanda Eu vi besouro brincando no jardim de Aruanda Eu vi mestre Patinha, seu bimba, no jardim de Aruanda Eu vi mestre Valdemar no jardim de Aruanda Aruanda e Aruanda Aruanda e Aruanda Valdemar no jardim de Aruanda Eu vi Anastácia no jardim de Aruanda Aruanda e Aruanda Aruanda e Aruanda Aruanda e Aruanda Eu vi mamãe, eu vi vovó, eu vi titio O jardim de Aruanda Aruanda e Aruanda Aruanda e Aruanda 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 e Aruanda Aruanda e Aruanda 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 e Aruanda Aruanda Amém.